A CIDADE NO BRASIL 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 Tá vendo, papai? Eu disse que conseguiria. Eu posso brincar agora. Mas fica onde posso ouvir meu ovo. Ou se pelo menos eu tivesse uma coisa com degrau. Minha vida é uma tapeçaria. Ouça isso, querida. Lawrence Higgins atirou em si mesmo com um arco e flecha. E acertou bem no peito. Não deve ter sido nada grave. Eu não entendo. Como se pode atirar uma flecha no próprio peito? Sim. O mundo está ficando maluco. Você não acha? Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, querido. Ei, mocinha, espere aí. Aonde você pensa que vai? Vou até logo. Com o seu vestido novo? Vou ver o pessoal nadar. Só isso já me refresca. Isso significa que já terminou o dever de casa. Claro. Se é assim, deixe-me vê-los. Sua professora disse que você está atrasada. Eu gostaria muito, mas é que a professora não quer que ninguém veja. Sabe? Ela disse que há um segredo. Eu não acredito que seja assim. Oh, está bem. Vou contar a verdade, papai. Houve um grande acidente. Os papéis molharam todos. Ensoparam mesmo. E eu estou secando eles agora. É. Se você pegar neles, vai arracar tudo. Castinho Sourado. É melhor entrar agora mesmo e fazer a sua lição. Mas hoje é sábado. Não sabia que as crianças não conseguem pensar direito no sábado. Isso é um fato científico. Se você aproveitasse bem o seu tempo, em vez de ficar brincando, já teria terminado o dever. Vá fazê-lo agora. Ah, não quero nadar mesmo. Oh, temos aqui boas no cinto. Cientistas acreditam que o mundo pode acabar, talvez, no mês de julho. É mesmo? Julho sempre foi um mês muito difícil para mim. Papai. Sim, querida. Quanto é 19 menos 8? Sete. Não, 8. 8. Obrigada. O que é isso? É, é uma escada para o telhado. Venha cá, experimente. Eu? É. Por que você não experimenta? Porque você é mais leve que eu. Você inventou, você experimenta. Bem, eu acho que eu vou ter que resolver esse assunto depois. Agora eu tenho coisas mais importantes para fazer. Ah, eu acho que vamos conseguir uma grande quantidade. É, essas abelhas trabalharam como abelhas este ano. Não posso esperar para comer este meu delicioso. Depois eu vou colocar um pouco nas panquecas, nas amoras. Eu vou colocar em tudo. Eu não sou orgulhoso, nem um pouco. Um filho. Papai, ela vai me matar. Deve ser uma abelha assassina. Ah, bobagem. Elas estão com mais medo de você do que você delas. Tem que aprender a se comunicar. Olha, papai. Passe, abelha. Puxa, papai. Olha todas essas abelhas. Ah. Como é que elas ficam todas aí? Oh, é simples. Você, você arranja, arranja uma abelha rainha e as outras ficam o tempo todo com ela. Entendeu? Não. Por que será, hein? Gostam dela? Vão se casar com ela? Oh, não. Apenas elas querem, querem ajudá-la. Querem trabalhar para ela. Querem alimentá-la. Querem cuidar dela. Você entende, meu filho? Puxa, papai. O senhor já imaginou se tivéssemos mil abelhas? Puxa, papai. Ia ser legal, não ia? Seria legal. Agora vá ver se sua mãe precisa... Se nós tivéssemos um milhão de abelhas rainhas com seus soldados, e alguns reis e príncipes também, teriam, e teriam aqui. A gente teria, né, papai? É? E talvez, se nós tivéssemos um bilhão, um trilhão, um zilhão delas, e todas juntas viriam com as suas famílias... Pare com isso, menino. E vá ajudar sua mãe. Acho que temos muito mel, Bill. Tudo bem, podemos vendê-lo. Podemos montar uma barraquinha na estrada, ficarmos lá. Não temos estradas. Está bem. Então nós podemos montar uma barraquinha na calçada, e vendemos aos turistas, e ganhamos um dinheirinho. O que vamos fazer com o dinheiro, hein, papai? Ora, podemos doá-lo. É isso, uma barraquinha para doar dinheiro. Ai, que ideia que eu tenho. Oh, podemos até ficar importantes entre os lustros da comunidade. O que vamos fazer com as suas famílias? Clara, você guardou bem o meu tesouro? Como você pode dormir? Bonecas não dormem. Espera um pouco. Onde está o meu? Ah, aqui está. O meu pedaço de couro. Temos que ter muito cuidado. A guarda-se até ladrões por aí. Aliás, podem estar por perto. Não, não. Já foram. Está tudo bem agora. Mas eu protejo você. O que você quer dizer? Não, eu salvei os piratas ontem. Foi assim que eu consegui esse tesouro. Um tesouro. Agora, estou em missão especial para um rei. Eu sou uma espiã. Você não sabe o que é uma espiã? Espiã é uma pessoa que... espia a todos os lugares. Espia a todos. Ouça o que está fazendo. Está usando o código secreto. É melhor me esconder e explorar a área. Você fica aqui e guarda o forte. Tchau. Você sabe, esses grãos de café estão muito ressecados. Então vê se eu puser um pouco de água, de água quente e eles... Puxa, estou com uma fama de cão. Comeria amoras e melões e chinos e bolo e um pouco de papel. Não, filho, nós não comemos papel. Tinha esquecido. Pronto, meninos, um belo mingau. Uma pequena porção para Cubby. Uma porção média para mim. E uma enorme porção para o gordão aqui. Estou guardando para o inverno. É primavera, papai. Que quente! Meu Deus! Que quente! Que quente! Como você consegue fazer tudo tão quente assim, mamãe? Eu acho que eu queimei a minha língua. Desculpem. É que eu não vou vim há três meses. Tudo bem, querida. Isso ainda vai demorar para esfriar. Porque não damos uma voltinha. Papai, eu achei uma árvore tão legal. Podemos ver essa árvore. Não, nada disso. Não distomando vazio, meu filho. Mas, papai, ela tem galhos enormes. Nós poderíamos estar usando esses galhos dessa árvore, papai. Você pode ver. Bem, vamos lá, vamos ler. Puxa, como estava quente. Sim, sim. Puxa, olha isso. Nossa. Olha este lugar. O quê? Alguém deixou comida abandonada aqui? Bom, talvez fantasmas vivam aqui. Se forem fantasmas, não tenho medo de vocês. Talvez sejam só pessoas invisíveis. Aí estou com fome. Está muito quente. Puxa, está muito quente. Está frio demais. O que acontece com essa gente? Hum, esse aqui está perfeito. Hum. Hum. Isso que é um grande mingau. Alguém se corta se eu me sentar? Não está nada confortável. É muito duro. Hum. Oh, aqui também não está nada confortável. É muito mole. O que acontece com essa gente? Hum. Hum. Ah. Ah, essa aqui parece perfeita. Au. Au. Mas que cadeira boba. Me machuquei, estraguei tudo. Você que se conserta sozinha. Eu vou deitar e descansar. Cadeira boba. Estou entrando. Oh. Olha só essa linda cama. Ah. Au. Au. Ninguém pode dormir numa cama assim. É muito dura. Oh. Vou ver a outra. Puxa, essa é muito mole. Nem posso acreditar. Hum. Essa aqui é perfeita. Ah. Nem muito dura. Nem muito mole. Ah. Perfeita. Ah. Ah. Alô. Mãe. Chega, chega, chega. Ai que fome, ai que fome, ai que fome, ai que fome, meu Deus. Ai vocês, seus assalhos. Eu achei muito divertido a gente se perder. Vá, vá, chega menino, agora vamos comer, ah. Vem, 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 vem. O que é isso? Alguém mexeu no meu mingau. Ah, que ridículo, ninguém ia. Alguém mexeu no meu mingau também. Alguém também comeu meu mingauzinho e comeu tudinho. Muito bem, muito bem, vamos ter calma. Muito estranho e muito misterioso. Não vamos entrar em pânico. Vamos nos comportar como ursos razoáveis. Vamos tentar, vamos pensar e... Alguém andou sentando na minha cadeira. Papai, alguém andou sentando na minha cadeira. E quebrou ela todinha. Sai, vem comigo. Vamos, vamos, filha. Papai vai consertar. Eu só queria saber o que andou acontecendo por aqui. Ah, Bill. Bill, eu acho que foram vândalos. Mas, mas quem faria isso? Eu não consigo entender. Eu não sei. Não sei. Eu me sinto tão, tão invadida. Pensar que alguém entrou em minha casa sem mim de licença. Mas, por que mexeriam em nossa comida e sentariam em nossas cadeiras? Troca de vida. Feche a boca, menino. Eles sebraram as minhas coisas, papai. Se eu pegar quem foi, eu vou... Trouxe um couturado. Calma, calma, menino. Calma, fique quieto. Calma. Nós vamos entrar no quarto. Vamos averiguar toda a casa. Vamos ver se fizeram mais estrada. Calma. Calma, calma. Não estão juntos. Não estão juntos. Não estão juntos. Calma, calma. Isso é demais! Alguém dormiu na minha cama! Calma. Calma, caiu. Calma, calma. Calma, calma. Alguém dormiu na minha cama. Alguém dormindo na minha cama. Está aqui. Ei, saiu o culpado. Pio, é apenas uma garotinha. Bem, bem, não me interessa se é uma garotinha ou não. Ela não tem o direito de entrar na casa dos outros sem permissão. Podemos ficar com ela, por favor? Podemos? Não, 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 não. Acorde. Acorde. Papai, ela foi embora assustada e agora eu não tenho ninguém para brincar comigo. Bill, você não acha que exagerou um pouquinho? Ah, meu bem, eu acho que eu perdi a cabeça. Ela ficou muito assustada, não ficou? Aqui diz que a viúva Oork vai ser operada. Pensei que ela já tivesse sido operada. Parece que o médico esqueceu o relógio no estômago dela e agora tem que retirá-lo. O relógio não é muito caro, mas tem um valor sentimental. Mamãe, papai, vocês não vão nem acreditar no que me aconteceu. Eu estava lá na floresta e estava lá com três ursos. Na floresta? Mas eu já disse mil vezes para você não andar por aqueles lados, mocinha. Mas havia três ursos, papai. Tem que aprender a obedecer, garoto. O grandão me rouba. Ele está certo, Caixinhos Dourados. Eu sinto muito, mas eu acho que vou ter que castigá-la. Portanto, vá para o seu quarto e espere as minhas ordens. Crianças. Muito bem. Agora quero que tire as ervas da ninhas. Estas, aquelas, aquelas e aquelas outras ali. Mas, papai, se uma delas tiver um espinho venenoso e me espetar, ia morrer bem aqui no jardim. É um risco que teremos que correr. Pode começar o trabalho. E mais uma coisa. Não me faça barulho. Eu vou tirar uma pequena soneca. Mas acontece que eu estava para visitar caixinhos. E pretendia usar minha psicologia infantil para obter informações. Olá, Caixinhos Dourados. Olá, seu guarda. Como vai? Mas o que é que o senhor está fazendo por aqui hoje? Estou voltando da fazenda do Odin. Estão acontecendo coisas estranhas por lá. Parece que andaram pintando uma de suas vacas de verde. Oh, verdade? Ai, Picasso horrível. Ele está muito zangado, sabe? Parece que alguém viu uma garotinha na cena do crime. Hum, que ervas sem mosca. Acho que você não sabe nada sobre isso, não é? Aposto que uma vaca verde se pareceria com um dragão, não acha, seu guarda? Eu realmente não tinha pensado nisso. Essa é a pior herda que eu já vi. Mas aposto que com seus braços fortes o senhor arranca fácil. Isso é simples. É uma arte. O segredo é alcançar a raiz. É mesmo? É. É uma questão de jeito. O senhor é muito bom nisso, guarda-john. É. Na verdade, o senhor é o melhor que eu já vi. Bem, isso me relaxa. Veja, com um pouco de prática, você usa as duas mãos como um arado humano. Ah, seu guarda... e aquelas... aquelas outras ali, olha. Cuidarei delas um minuto. Então, decidi ser guarda florestal. Comprei uma casa na floresta. Comprei chapéu. Distintivo. Cinto. E... e comprei a garrocha. Guarda-johnson. O que está fazendo aqui? Estava apenas de passagem. Cachinhos dourados fez um bom trabalho com essas ervas. Tome um melzinho. Tome um melzinho. Beti. Há quanto tempo estamos aqui tentando dar este mel? Hoje. Hoje? Há umas sete horas. Sete horas e ainda não demos um pote de mel, não é? Não, Bill. Olhe! Mel de graça! Bill, por que estão nos atirando esses biscoitos? Oh, não vá embora! O mel é de graça! Olhe! Bill? Devemos levar em consideração que estão apavorados conosco. Não! Acha? Não! Tome. Tome um melzinho. Abaí! Oh... Você precisava ter visto o Guara arrancando as ervas hoje. Eu que devia tirá-las. Mas, não tirei. Sabe por quê? Porque sou muita esperta. Estou com fome. Quero uma mordida? É ótimo de não estar com fome. Sou a garota mais bonita, tenho o cabelo mais bonito. E com meu lindo cabelo um dia serei uma cantora de ópera porque eu, eu... Clara, fique quieta. Tá pensando que o melhor uso da floresta é só eu. Eu vou te dar um muro. Ah, outro muro, eu vou te dar, é, agora, ah, olha, o que é isso aqui? Ah, uau! Ei, você não é aquela gura? Não, não é aquela gura? É você sim. Meu pai tentou me comer em pedacinhos. Não, é que ele estava muito chateado. Ah, uau, olha só isso. Ei, ei, me dá aqui que isso é meu. E esse é o meu esconderijo. Ache um pra você. Oh, oh, puxa vida, deixe-me ficar. Bom, o que vai me dar em troca? Ah, deixa eu ver, aqui, deixa eu ver aqui. Ah, achei, eu tenho esse rabo de lagarto. Aqui também, você venceu. Mas não conte a ninguém sobre este lugar, porque eu moro aqui. Você, você mora aqui, sozinha? É, desde que meus pais foram mortos por uns monstros. Oh, olha só o que eu tenho. Uau! O que é isso? É uma moeda de prata. Sabe, olha só o que eu faço. Eu digo, digo ao meu pai que preciso de dinheiro para comprar livros. E ele acredita, é claro. E aí eu digo à professora que a minha mãe está no hospital. E que meu pai está muito doente. E ela, então, fica com pena e me dá o clíster. Eu pensei que seus pais tivessem morrido. Oh, isso foi antes deles morrerem. Puxa vida, eu queria tanto ter uma moeda. Mas o que eu faria com uma moeda? A gente pode comprar coisas, seu bobo. Gostaria de comprar um barco. Vamos lá. Agora, 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 agora estamos dirigindo no oceano. Ui! Uuu! Olha! Olha, olha! Uma baleia! Uma baleia, Gigan! Não! Ah, meu Deus! Não, não! Ah, estamos afundados! Não, não! Eu não sei nadar! Eu não sei nadar! Sei, sei, então! Agora acabei de aprender! Ah, ah, ah! Eu sou muito bom! Estão nadando! Ai, nossa! Tem algo para comer? Sim, apenas esse sanduíche velho. Já sei, já tem. Conheço um lugar onde podemos comer um milhão de amoras deliciosas. Um milhão de amoras? Onde? Está bem, está bem. Vamos, me acompanhe. Espera um pouquinho, deixa que eu vou na frente. Espera. Será que não vão se incomodar? É claro que não. E se ainda estiverem zangados por causa daquele tipo? Provavelmente eles já se esqueceram de tudo. Venha. Mas que diabos esta menina está fazendo aqui? Papai, esta é minha amiga. Cachinhos dourados. Muito prazer, senhor. Como você tem coragem de voltar aqui depois de comer nossa comida? Quebrar nossa cadeira e desarrumar nossas camas. Mas papai... O que você vai fazer agora? Tomar banho e sujar nossas toalhas? Mas senhor, eu bati na porta. E achei que disseram, pode entrar. Então eu entrei. Vi a comida e como eu não comia nada, quase, quase três dias. Eu achei que... Pobrezinha. Os pais dela morreram e a coitadinha não tem ninguém. Eu... Bem, eu não queria... Eu não queria arrancar a sua cabeça. Mas você não deve entrar na casa de ninguém sem pedir licença. Eu sei, senhor. Bem. Oh, está bem, está bem. Vamos lá perto da Larinha. Vem. 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 Estamos sentados junto à lareira. E então ninguém vai acender o fogo? 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 Nós não gostamos de fogo. É muito quente e incontrolável. Você pode ficar chamocada. Poderia ficar queimadinha. Não. O fogo não é importante. O importante é... O importante é estarmos juntos e... Felizes e... Sem nenhuma fumaça. Era uma vez um reino muito distante. Lá no paraíso. Onde vivia... Parece que os três ursos acreditaram que ela era órfã. E como eram bons, tentaram fazer caixinhos se sentirem em casa. Arrumaram uma cama e mamãe ursa até leu uma história para eles. O pobre... Enquanto isso, na casa de Cachinhos Dourados, seus pais estavam preocupados. Cachinhos Dourados! Onde está você? Cachinhos Dourados! E foi neste ponto que eu me envolvi oficialmente na confusão. Sabe... Cachinhos Dourados não tinha contado a ninguém onde tinha ido e nem o que tinha feito. Com ou sem lindos cabelos, tive a impressão que ela ia ser um osso duro de voer. Guarda Jousel! Ha! Que bom estar aqui! Algum problema, pessoal? É a Cachinhos Dourados. Ela desapareceu! De novo? Ela nunca ficou fora de casa há tanto tempo. Precisa encontrá-la! Tenham calma. Quando viram a Cachinhos pela última vez? Não, 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 não! Ah! Um, um, um... Ah! 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 Ufa! Ah! Ah, cachinhos dourados, estamos fazendo nossa ginástica latinal. Quer fazer conosco? Não, não, eu só quero dormir. Não, 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 não vai não. Levante-se já. Vamos, vamos, vamos buscar. Pescar? É, vamos. Pescar? Para pescar vale a pena levantar. Alguém tem uma vara de pescar sobrando? O quê? Não, nós colocamos os peixes na cesta, não os penduramos. Não, eu quis dizer, vara com azol e isca para pegar o peixe, você entende? Oh, mas o que que ela está dizendo? Que coisa mais maluca. Não, não usamos nada disso, sabe? A gente, a gente fica olhando e quando vê o peixe, o bão! Bate na cabeça dela, entendeu? Bate na cabeça dela. Aí é só a gente comer. Quer dizer que vocês apenas agarram o peixe? Não agarramos, a gente faz assim, bate, bate na cabeça dela. E depois podemos levá-la para ver as abelhas? Oh, que ótima ideia. Vamos lá. Vamos lá. Aí depois você pega e faz assim com a sua pata esquerda. Mas eu não tenho pata. Não, mas quando você passa, eu não tenho pata. Enquanto Cachinhos Dourados se divertia com os ursos, eu a procurava usando meus métodos científicos. Isto é, seguindo suas pegadas, as coisas começavam a se encaixar. Veja, não são engraçadinhas essas abelhas? E sabia que elas têm nomes também? Esta aqui é a Diana, e Carl, e Filipe, e Albert. Este não é Albert, é Alberta. Quer dizer então que vocês vendem este mel e ganham uma oportuna com ele? Não, não precisamos de dinheiro. Não, não queremos vendê-lo. Nós tentamos oferecê-lo na estrada, mas acho que as pessoas acharam estranho. Quer dizer que vocês tentaram dar o mel? Isso mesmo, temos muito. Será que vocês não entendem nada? Ouçam, eu vou vender o mel. Eu fico na barraquinha. Primeiro vou me arrumar toda, colocar meu vestido mais lindo, ficar toda bonita e abrir um lindo sorriso e ninguém vai resistir. Mas por que quero enganar as pessoas? Ora, por quê? Para nós ficarmos ricos. Não, nós não queremos vender o mel. Vamos dá-lo às pessoas. Diga que é um presente dos ursos. Enquanto procurava pistas, reunia dados para achar a peça deste quebra-cabeças. Senti que estava próximo. Claro, eles nem perceberam. Estavam muito ocupados jogando jogos de ursos. Três palavras. Uma. Primeira palavra. Primeira palavra. Orelha! Orelha! Isso! É isso mesmo! Polegais pra mim! Eu! 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 Ivanhoé! Ivanhoé? Vamos agora pra cima! Não, não, não! Bem devagar! Pra cima! Pule bem alto! Vire agora! Ai, que bonito! Caixinhos dourados! Isso não vai dar certo! Além disso! Não queremos trabalhar no circo! Nós podemos aprender a andar de bicicleta! Claro que querem trabalhar no circo! Vamos viajar o mundo todo! Ficaremos famosos! Não, não, não! Estamos muito bem aqui! De qualquer forma! Muito obrigado! Eu atendo! Oi, seu guarda! Olá, senhor Johnson! Como está? Como vai, senhora? Olá, Bill! Olá, Betty! E você, garota? Aceita alguma coisa? Mel? Um esquilo, talvez? Não, obrigado, Betty! Ei, então... Você quer lutar? Não! Espere! Espere, Bill! Essa não é uma visita de quartesia! Se for sobre cestas de piquenique roubadas, nós não sabemos de nada! Não, não, não é nada disso! Nosso problema aqui é... Uma garota perdida! Seus pais estão muito preocupados! Andei fazendo minhas investigações e desconfio que ela tenha passado por aqui! Hum... Será que é uma jovem, de cor branca, com lindos cabelos cacheados? Pra dizer a verdade, é! Ah... Com licença, senhor Johnson! Uma menina... Que vestido lindo, Betty! É novo? Cachinhos Dourados, então você está aqui, sua pequena indiabrada! Eu... Eu não tenho culpa! Eles me raptaram e me prenderam aqui e eu não posso fugir! Ainda bem que o senhor veio me salvar! Papai! Por que ela está dizendo todas essas coisas? Ela... Não foi nossa amiga! Eu não sei, meu filho! Eu? Matt... É verdade? Claro que é verdade! Eles me agarraram na floresta! E... 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 E eu... Não posso fazer isso! Eles não me raptaram! Não fizeram nada pra mim! São os melhores ursos do mundo! Me desculpem! Estava tão bom ficar aqui! Eu não queria ir! E vocês? Ah... Nós também gostamos de você! Mas você não devia mentir! Se você tem pais, devem ir pra casa com eles! É verdade! Devem estar sentindo muito a sua falta! Eu sei disso! Cachinhos! Pode voltar sempre que quiser pra brincar! Leve-me embora! E assim, graças ao meu trabalho de guarda diligente e perspicaz, Cachinhos Dourados voltou para a casa dos pais! Cachinhos Dourados! Oh, cachinhos Dourados! Cachinhos Dourados! Minha filha! Minha filha! Mas ela não esqueceu os ursos! De fato, voltou no dia seguinte levando presentes! Muitos presentes! Uma tigela nova para Papai Urso! Officila! Uma coxa para a Mamãe Ursa! E uma linda cadeira para a cama. Cachinhos Dourados tornou-se outra pessoa meiga e graciosa graças aos três ursos. Nunca mais se meteu em encrencas e tornou-se uma linda moça. Ela agora tem uma filhinha com lindos cachinhos dourados. E quase todos nós vivemos felizes para sempre. Cachinhos Dourados Cachinhos Dourados Cachinhos Dourados Cachinhos Dourados